Diadema lidera ranking de roubo e furto de celular no Grande ABC. Cidade é a 14ª do país na prática desse crime. Santo André e São Bernardo também aparecem nas 50 primeiras posições. Olá, para você que nos acompanha, eu sou a Raiane Marie e esse é mais um episódio do quadro Notícias do Dia, com oferecimento da Casa da Esperança. Saúde humanizada, com excelência e solidariedade. Em política, frase de Lula sobre violência contra a mulher é alvo de líderes femininas. Com o presidente e o vice confirmados, Luiz Fernando abre convenções amanhã. Em sete cidades, diretoria de 15 escolas em cinco cidades pede modelo cívico-militar já em 2025. GCM de Mauá é afastado, acusado de importunação sexual por colega. Finalizamos com economia. A DAD confirma que 15 bilhões serão suspensos do orçamento 2024. Para ficar por dentro de todos estes assuntos e muito mais, nos acompanhe por meio das redes sociais e acesse as matérias completas disponíveis no nosso site. www.dgabc.com.br Um ótimo final de semana para você e até mais.